A batata doce, companheiro, foi uma delícia, cara. Eu comia, eu e meus irmãozinhos, a gente comia batata doce o dia inteiro, companheiro. Quando era de noite, de madrugada, companheiro, era aquela guerra, aquele trovão, companheiro, aquelas bufas saírem, companheiro, que eu nem quero contar mais, companheiro. A luta continua, companheiro, companheiro, Bolsonaro. Antes a gente era oposição, agora a gente se humilha, por causa da câncer trabalhadora do brasileiro, companheiro. Bolso, continua dando ajuda para o pobre, companheiro. Dá essa feita, essa bolsa, companheiro, o povo merece. Esse coronga aí veio para atrapalhar a população brasileira. Mas eu confio na vossa generosidade, companheiro. E assim, companheiro, até eu vou apoiar você no ano de 2022 para presidente, companheiro. A luta continua, companheiro. Um abraço, companheiro.